Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Bom, como você disse, foi uma situação, uma circunstância bem emergencial, bem corrida. Melhoras que eu vi em relação ao jogo da Supercopa do Brasil comparando, uma delas é nós tínhamos algumas linhas muito mais quebradas antes, esse controle de profundidade gerava maior risco à nossa equipe. Isso foi uma das coisas que nós melhoramos, esse controle de profundidade e o equilíbrio da última linha. Um outro ponto que nós buscamos melhorar foi a pressão à posse da bola, ainda está muito abaixo, houve uma melhora mais insignificativa e aí é algo que nós precisamos evoluir um pouco mais. Um outro ponto que nós buscamos trabalhar nessa semana foi a ideia de recuperar a bola e sair rápido do centro de jogo. Alguma saída havia no pé por erro técnico de passe ou algum gesto assim. Então enfatizar isso que já melhorou da saída, porém melhorar as tomadas de decisão. Nós trabalhamos muito em relação a todas as tomadas de decisões, de ler um pouco mais o contexto e entender o que o jogo pede. E parar um pouco também de rifar a bola. Já diminuiu bastante comparado à Supercopa do Brasil, mas ainda numa condição de desespero, numa condição de pressão, algumas ainda acabam jogando a bola direto para o adversário e dificuldade de construir. Por fim, buscar um pouco mais de mobilidade para conseguir construir, tanto pelos corredores laterais e corredores centrais. Filipe, minha segunda questão é quanto ao panorama do jogo. Por que o Cruzeiro dessa vez era o pleno favorito, já que o Grêmio veio completamente desfalcado, só com uma goleira no banco. Chegaram a tentar adiar a partida, o que não foi possível por causa da CBF. E por que esse resultado não aconteceu? Faltou imposição tática, técnica, física. Queria que você avaliasse isso para mim, porque todo mundo esperava que o Cruzeiro fosse se impor nesse jogo, principalmente por ter direito a todas as substituições, enquanto o Grêmio não tinha banco. E o que a gente viu foi principalmente, no segundo tempo, a equipe aflada, que as atletas do Grêmio, que jogaram sobre as mesmas condições, calor, horário, etc. Excelente pergunta, Natália. Atribuir o favoritismo simplesmente à condição numérica de banco é um pouco raso. Por que eu digo isso? Quando eu chego numa segunda-feira aqui, eu tenho no primeiro treino nove atletas. Nós temos muitas atletas que estão vindo de uma condição de um departamento médico. Em processo de transição estavam algumas. Então, muitas delas também sentiram a parte fisicamente, a parte física, decorrente desse processo. Se eu consigo falar algumas, a Carol, que entrou no final do segundo tempo por conta disso. Tem a própria Janaína, que também depois estava com uma condição em relação ao dedo. E entre outras atletas. Então, por conta desse cenário, a gente também tinha algumas dessas dificuldades. Apenas não pegamos essa parte do Covid, essa infelicidade que eles tiveram. Tentamos nos impor, então houve momentos que nós conseguimos, ainda por ausência desse ímpeto físico, que é algo que nós estamos tentando melhorar, alguns momentos sofremos. Porém, algo que nós já sabíamos que poderia acontecer, conseguimos, embora uma das nossas metas fosse tentar esses três pontos, mas conseguimos um ponto, que é no cenário, o Cruzeiro, no feminino, nunca nem conseguiu um ponto frente ao Grêmio. Então, a gente vai aos poucos conseguindo melhores resultados. Não foi o que nós esperávamos, mas foi algo bem positivo do cenário de metas gerais que nós traçamos para o jogo. Nós temos algumas atletas aqui fantásticas. Para quem acompanha, viu que, por exemplo, a Rita Bov não esteve em campo, é uma atleta que logo mais estará conosco. Tem outros nomes chegando, nomes muito qualificados. Esse grupo que nós temos aqui é um grupo muito bom. Como foi falado mesmo por você, o tempo de trabalho ainda é muito curto. Elas, antes de mim, já tiveram um tempo muito escasso de pré-temporada. Já tiveram que ir para uma competição que foi a Supercopa do Brasil. Algumas acabaram tendo lesões agravadas lá. Então, esse processo está sendo melhorado. Procuramos trazer algumas atletas. Eu emiti algumas indicações para a diretoria. Já tem nomes bem avançados que devem chegar aí nas próximas semanas. Então, tem tudo sido feito na demanda que tem acontecido. Está tudo muito rápido e atropelado. Mas acredito que ao longo do tempo nós vamos melhorar tão logo. Vocês já vão ver um padrão melhor de jogo. Tem algumas coisas de Felipe Freitas, mas ainda bem homeopática. Doses bem diminuídas. Melhorou muito a condição de tentar sair do centro de jogo de maneira mais rápida e mais intensa. Mas falta ainda uma leitura contextual para saber como sair. Porque a gente saía do centro de jogo e entregava algum passe em seguida para o adversário. Isso é algo que dá para melhorar. Um outro ponto que eu acredito que já foi um pouco melhor. Nós buscamos normalmente uma marcação mais alta. Então, muitas vezes que nós podíamos, nós subimos a marcação desde o início do jogo. E o controle da profundidade, que são aquelas bolas longas que aconteciam com mais frequência. E com a linha quebrada, a gente já tem conseguido fazer um equilíbrio de linha um pouco melhor. Aquém das minhas expectativas, mas muito melhor do que eu imaginava para esse início bem conturbado. Um dos objetivos principais do nosso jogo hoje era não tomar gol. Era corrigir essa parte defensiva. Nós temos um histórico já contra o Grêmio de derrotas. Então, hoje, se há o que celebrar, pelo menos já rompemos essa parte. E o não tomar gol. Se acompanhar as duas últimas campanhas que foram feitas no Brasileiro, teve um alto índice de gol, uma delas tendo menos quatro de saldo. Então, para nós que queremos chegar entre os oito primeiros, é muito importante controlar a parte defensiva. E eu fiquei muito contente em relação a isso. Concordo muito contigo em relação à parte ofensiva. No âmbito de que, hoje, de posição por característica da função, nós tínhamos duas atletas com isso. Estão chegando mais atletas. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, melhorar a leitura contextual do meio campo. Para que elas recebam as bolas em melhores condições. E para, então, entregar. Muitas vezes a gente tinha espaço para progressão ou superioridade numérica em alguns dos corredores. E aí não aproveitava isso simplesmente fazendo uma ligação direta. Então, a ideia é dar um pouco mais dos conceitos. Elas têm progredido muito bem. Então, isso é muito importante. É um grupo que entrega muito. Só que esse tipo de melhora nesses princípios leva um pouco mais de tempo. Nós temos paciência para isso, mas também a urgência. Vamos trabalhar para que isso melhore. Sim, tem uma estratégia. Na verdade, desde o início a gente traçou isso. Um objetivo que nós colocamos é aumentar a nossa relação de finalização, que é muito baixa. Isso já em jogos anteriores eu tenho acompanhado. E, principalmente, finalizações mais assertivas. Temos já feito alguns trabalhos específicos para melhora de força na parte de fisiologia, na parte de suplementação. Junto a isso, melhores condições de leituras contextuais e ataques para a chegada ao setor de finalização. E, por fim, o que eu acho que é mais importante no âmbito estratégico é criar condições coletivas que a gente consiga atacar por corredores distintos e não sobrecarregue simplesmente as atletas de frente. O que acaba acontecendo, muitas vezes, nesse jogo aconteceu, é que nós começávamos a construir, encaixávamos um passe forçado em uma atleta de frente, essa bola vinha para nossas costas, nós gerávamos cobertura de costas, ganhávamos essa bola novamente e aí já mandava de novo lá para frente. Essa atleta ficava, muitas vezes, fazendo isso. Isso desgasta e, então, para chegar no terço final com qualidade, acaba diminuindo e aí a parte de finalização fica prejudicada. Basicamente, é isso que a gente tem procurado fazer. Agora, Filipe, eu queria que você analisasse a vinda meia-volta da Mariana Santos. É uma atleta que vem para reforçar nosso ataque e fez uma campanha muito boa no ano passado para uma das nossas artilheiras do campeonato. Eu queria que você falasse a importância desse reforço de volta já para, talvez, já para o Havaí Fingas e até a próxima rodada. Perfeito. A Mariana Santos é um nome que fala por si, né? É uma atleta de extrema intensidade. Ela tem a facilidade de jogar tanto nos corredores laterais, fazendo facões nas costas. Joga por dentro, mas é uma atleta com muita mobilidade. Então, para mim, ela traz uma condição de profundidade, bastante possibilidade de finalizações. Temos gols dela de meio campo. Então, assim, é uma atleta que se destaca por conta de sempre buscar o faro de gol, que é um dos princípios e um dos objetivos que eu busco dentro dessa equipe, que é o primeiro ímpeto, a primeira vontade é querer ir para frente. E ela vai contribuir por sua experiência, por sua história no clube. Então, estou ávido e ansioso para o seu retorno tão logo. Vem, Mari. Vem, que a gente precisa ir mais no grupo, mais pessoas como você. É isso. Eu queria que você fiz a sua projeção da próxima partida, que é fora de casa, né? Contra o Havaí. O que a gente pode trabalhar nessa semana para já enfrentar o nosso próximo rival e tentar pontuar lá fora de casa? Tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Havaí-São José. O Havaí tem muitos nomes bem expressivos no cenário brasileiro. Há muitas atletas experientes. A viagem para o Havaí é uma viagem bem árdua, bem cansativa. Nós vamos jogar lá em caçador. A ideia é voltar lá e respeitar o Havaí, porém tentar buscar um resultado positivo. Corrigindo esses nossos erros, que são de dar passes com facilidade para o adversário, de tomada de decisão muito precipitada e, por fim, ficar muito distante de gol, diminuindo as nossas possibilidades de finalização. Esses são os três principais cenários para as próximas semanas. Sim, tem uma estratégia. Na verdade, desde o início a gente traçou isso. Um objetivo que nós colocamos é aumentar a nossa relação de finalização, que é muito baixa, isso já em jogos anteriores eu tenho acompanhado, e principalmente finalizações mais assertivas. Temos já feito alguns trabalhos específicos para melhora de força na parte de fisiologia, na parte de suplementação. Junto a isso, melhores condições de leituras contextuais e ataques para chegada ao setor de finalização. E, por fim, o que eu acho que é mais importante no âmbito estratégico é criar condições coletivas que a gente consiga atacar por corredores distintos e não sobrecarregue simplesmente as atletas de frente. O que acaba acontecendo, muitas vezes, nesse jogo aconteceu, é nós começávamos a construir, encaixávamos um passe forçado em uma atleta de frente, essa bola vinha para nossas costas, nós gerávamos cobertura de costas, nós ganhávamos essa bola novamente e aí já mandava de novo lá para frente, essa atleta ficava muitas vezes fazendo isso. Isso desgasta, então, para chegar no terço final com qualidade, acaba diminuindo e aí a parte de finalização fica prejudicada. Basicamente é isso que a gente tem procurado fazer. Perfeito. A Mariana Santos é um nome que fala por si, né? É uma atleta de extrema intensidade, ela tem a facilidade de jogar tanto nos corredores laterais, fazendo facões nas costas, joga por dentro, mas é uma atleta com muita mobilidade. Então, para mim, ela traz uma condição de profundidade, bastante possibilidade de finalizações, temos gols dela de meio campo, então, assim, é uma atleta que se destaca por conta de sempre buscar o faro de gol, que é um dos princípios e um dos objetivos que eu busco dentro dessa equipe, que é o primeiro ímpeto, a primeira vontade é querer ir para frente. E ela vai contribuir por sua experiência, por sua história no clube. Então, eu estou ávido e ansioso para o seu retorno tão logo. Vem, Mário, vem, que a gente precisa ir mais no grupo, mais pessoas como você. É isso. Tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Havaí-São José. O Havaí tem muitos nomes bem expressivos no cenário brasileiro, muitas atletas experientes. A viagem para o Havaí é uma viagem bem árdua, bem cansativa. Nós vamos jogar lá em caçador. A ideia é voltar lá e respeitar o Havaí, porém tentar buscar um resultado positivo, corrigindo esses nossos erros, que são de dar passes com facilidade para o adversário, de tomada de decisão muito precipitada e, por fim, ficar muito distante de gol, diminuindo as nossas possibilidades de finalização. Esses são os três principais cenários para as próximas semanas.